Doutor, sabe o que é? Eu sofri um acidente de trabalho e perdi um pedaço desse dedo. E a empresa acabou de me mandar embora, porque acabou a minha instabilidade. E não me pagou nada por conta disso. Eu quero saber se eu tenho direito a alguma indenização. Poxa, meu amigo, primeiro eu lamento pelo seu acidente e por sua lesão. Mas me conte uma coisa, como que foi o seu acidente? Então, eu era contratado como ajudante de serralheiro. Mas por conta de muito serviço que a empresa tinha, o patrão me pediu pra fazer o serviço em uma serra. E infelizmente, doutor, eu sofri o acidente e acabei com essa lesão. Mas, embora você fosse ajudante, você tinha treinamento pra utilizar essa máquina? Não, doutor, não tinha não. Só ajudava o serralheiro. Só me ensinaram lá como ligava e desligava a máquina. Mas treinar mesmo, não me treinaram não. Então, por culpa da empresa de não te dar um treinamento pra utilizar esta máquina, muito provavelmente você tem sim direito ao recebimento de indenizações. Sério, e quais seriam? Sim, vamos lá que eu te explico. Indenização por danos morais, por conta do prejuízo emocional que você sofreu em virtude do acidente. Indenização por danos estéticos, porque você teve alterada a aparência da sua mão, do seu dedo. Também pode cobrar do patrão prejuízos que você teve com a compra de medicamentos, com o custeio de cirurgias e, claro, mais importante, uma pensão vitalícia por conta do prejuízo que essa sua lesão te trouxe na sua condição de trabalho. Afinal de contas, você não tem mais a mesma capacidade que tinha antes da lesão. Doutor, e como eu faço pra conseguir essas indenizações? O caminho, meu amigo, é entrar com um processo na justiça do trabalho.